Eu sou Felipe, eu sou representante de Santa Catarina em manutenção de aeronaves. Eu estou muito feliz em estar aqui e espero poder levar o meu estado ao primeiro lugar. Estou preparado, o treinamento foi intenso. A Olimpíada vai ajudar muito quanto a currículo, quanto a experiência. E com certeza eu vou sair daqui renovado, com mais experiência, com uma oportunidade de trabalho bem melhor do que eu teria se não estivesse aqui ainda.